Preparem-se para conectar com o maior evento da Música Sertaneja. Eu sou Vânia Guilce e estamos aqui diretamente do Esponeja. E hoje estou com mais um convidado mais que especial e que tem um projeto incrível que nós vamos mostrar para vocês. Bem-vindo, Leonardo! Fala um pouquinho de você, se apresente para a nossa audiência e conte um pouquinho desse projeto Clube da Composição. Olha, para nós é um prazer estar aqui no seu evento. E o projeto Clube da Composição é um projeto bem renovador. Hoje ele completa aí, eu falo que ele é um embriãozinho, que está completando dois anos. O que ele faz o que, o contrário, ele é conectar todos os compositores, com a maioria dos compositores, até o artista, sem esfrigir aquela parte da privacidade do artista do produto musical. Aí eu acabei fazendo uma consultoria, que eu tenho um vídeo no YouTube, que a maioria dos... E o filme Amador que eu fiz, o vídeo Tons, que eu fiquei no tempo da Twitter, era muito fome. Eu já meti o Twitter, né? De uma forma louca. E nós pegamos e organizamos. Aí eu ficava marcando o Twitter direto. Neymar, Neymar, Neymar. Pode chegar pelo artista. E no vídeo do YouTube que eu fiz, da minha música, eu vou ver assim, na música. O hit no verão. O mundo todo está fazendo. Só que não era hit de nada, né? Nem o mundo todo estava fazendo nada, que a música só eu cantava. Mas aconteceu que nem o Adam, só a música... A música, através de um brilho de nada. Você precisa ser da questão que a minha tira depois veio. Forró, safado, eu quero te, eu quero te atalar. O mundo todo está fazendo. Uma forma de estrada. E daí, aconteceu que tem nada só a música. A minha música, né? E daí, eu tinha o meu mundo todo para o mercado. Isso, olha, esse é um projeto do que eu mais me apaixonei aqui. Quando eu fiquei sabendo o seu projeto, por quê? Ele é um projeto que possibilita a oportunidade do compositor mostrar sua música para um artista e seu ouvido em uma audição. E também permite o cantor de ouvir várias composições e tudo de forma organizada e com o tempo. É assim, é o futuro. Parabéns pelo seu projeto, parabéns mesmo. E que Deus abençoe que você cresça ainda mais e que as pessoas conheçam mais ainda esse projeto. Porque tem coisa que as pessoas, nós, artistas ou não, valorizam mais que a privacidade, né? E o negócio de disparar o WhatsApp é um pouco invasivo até, né? Exatamente. A ideia é justamente essa. Na verdade, você resolveu uma situação. O canal, os escritórios, os produtores musicais, os professores... Bom, eu preparei aqui várias perguntas para o Isabel, levantou o seu computador, trouxe uma tela para poder responder. Que ele possa, ali na sua intimidade, ouvir a nossa parede, eu queria saber, mostrar para o pessoal que está assistindo a gente, a importância do audiovisual, na nossa distribuição e arrecadação no Brasil. Um detalhe muito importante, o apoio dela é a função das outras negrações, porque a gente tem muita negração entre artista e compositor. Isso é super legal, que também possibilita o livre comércio, né? Entre eles, né? A livre negociação, o preço pode ser acessível ou não, né? Porque a gente sabe que tem valores de compositores, primeira composição, se é exclusivo ou não, então você só faz a ponte, né? Olha só, é só faça a ponte e o Clube da Composição, então, acho que é muito legal, a gente chama ele de Banco, hein? Porque é um local onde o compositor, ele pode guardar a sua obra. Ali nós temos todas as ferramentas de segurança digital para o compositor, independente de se eu querer mostrar uma música para a artista ou não, e poder ter um local para ele guardar a obra dele. Eu trato essa parte do Clube da Composição como um banco mesmo, como um caixa ponte, como você colocar um cofre. Exatamente. Muito legal, parabéns. E eu chamo vocês para conhecerem o Clube da Composição, até peguei aqui um papelzinho para mostrar, que eu achei muito interessante. acessem depois, conheçam, e até para quem é curioso também pode ir lá, saber como funciona, super acessível, uma pessoa super iluminada. Eu sou a disposição de todos, só me chamar, eu divulgo o meu WhatsApp pessoal, posso partir na reunião de todos, só me dar um troço. Qualquer pessoa pode entrar, né? Exatamente, qualquer pessoa pode entrar. Então, conheça, não custa nada perguntar. Entra lá, pergunta, se informe, acompanhe, porque eu tenho certeza que esse é o futuro para a composição e para a música também. Mais uma vez, muito obrigada por ter seguido o seu tempo. Gratidão. Até a próxima.